E aí, como vocês estão, pessoal? Eu espero que vocês estão bem. Aqui é o professor Gael. Nós vamos para a nossa quinta aula de língua Guarani, Ava-Nhe-En, ok? A aula de hoje é sobre a ortografia da língua Guarani. Vocês podem ficar bem tranquilos, tá? Que a ortografia do idioma Guarani é bem simples, tá legal? Vocês vão ver que tem poucas regras gramaticais, tá? Lembrando que eu estou usando o Guarani do Paraguai, tá bom? E não o Guarani das aldeias indígenas. Porém, em alguns momentos eu cito, sim, o Guarani das aldeias indígenas, tá? Beleza? Para essa aula não ficar chata, não ficar maçante, né? Eu também estou misturando alguns conteúdos. Então, assim como nas aulas passadas eu misturei história com o idioma, né? Misturei um pouco de geografia, sociologia, entre outras coisas. Na aula de hoje eu vou misturar um pouco com o turismo, tá? Então, já que o Guarani é falado no Paraguai, eu estarei mostrando algumas localidades do Paraguai que o povo desconhece que são de primeiro mundo, tá? Alguns lugares assim que são bem... muito bem vistos, tá? Mas que as pessoas não conhecem, tá bom? Vamos lá. Ju-en-re-gua-san po Ju-en-re-gua-san po, tá? Ju-en-re-gua-san é a nossa aula ou classe, enfim. O cinco em Guarani é falado po, po, peo, po, tá? Porque po significa mão ou o número cinco, porque a mão tem cinco dedos, então por isso o cinco, tá? Co-ara-ju-en-re-gua-san, co-ati-ang-a-tu-gua Hoje é aula de ortografia, tá? Essa palavra aqui, co-ara, é hoje. Em Guarani não tem tradução para o verbo ser, então é não aparece na frase, então hoje é aula ou classe. Ju-en-re-gua-san, o gua aqui no final é o nosso de, de ortografia. Co-ati-ang-a-tu, que é ortografia, co-ati-ang-a-tu, tá? Já, Ramitanguera, vamos lá, criançada, vamos lá, meninada. Peço perdão para vocês, tá? Teve um problema com aplicativos aqui no nosso sistema. Eu estou usando uma versão gratuita, vocês devem estar vendo uma marca de água aqui, tá? Mas é provisória, a gente vai corrigir isso, tá bom? Nós corrigiremos. Vamos lá, prestem atenção que eu vou dar umas dicas de ortografia, tá? Beleza? A ortografia do Guarani brasileiro, argentino, né? Paraguai e boliviano são parecidos, tá? Mas vamos lá, novamente, estou usando o Guarani do Paraguai, tá bom? Primeira regra, emprego da letra B, tá bom? Essa é a bandeira do Paraguai, para quem não sabe, tá? Um país da América do Sul, tá legal? Que usa a moeda chamada Guarani, que tem o mesmo nome, tá bom? E usa o dólar também em algumas ocasiões, o dólar americano. Quando que a gente usa a letra B, tá? Em Guarani, nós usamos a letra B. A letra B, em Guarani, geralmente vem acompanhado da letra M, tá? Formando o dígrafo M-B. Esse som, M-B, um som nasal, tá? Pelo nariz. Exemplo. Sempre assim, ó. O B sempre vem um M antes do B, tá? O B sempre vem acompanhado da letra M. Quando vocês forem separar a sílaba, também coloca o M junto com o B, tá? Sempre. Isso é uma regra do Guarani, tá? Outro uso da letra B em Guarani é a letra B só é usada isoladamente quando for um nome próprio ou um nome ou palavra estrangeira, por exemplo. Benítez, Bernardo, tá? Ou algum substantivo que seja de origem estrangeira que eles traduziram para o Guarani, aí vai ficar com B, tá? Do contrário, você vai usar mais para nome mesmo ou em conjunto do jeito que está aqui, desta forma com o M junto, tá? A letra B não é tão comum assim na língua Guarani. Existe na língua Guarani, mas quase não é muito usada. Somente nessas combinações com o M no dígrafo ou então em nome de pessoas. Aí sim é usado. Ou para explicar uma palavra que é estrangeira, que não tem tradução, neologismo, coisas do tipo, tá? Neologismo é a criação de uma palavra nova, pode ser um empréstimo leitical também que usa a letra B, tá bom? Coisas do tipo, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima letra. Bom, para quem estiver interessado em conhecer o Paraguai, a capital do Paraguai, já vou dando uma dica de geografia até, é Assunción. Em espanhol é Assunción, tá? Em português a gente fala Assunción, tá? Essa aqui é onde fica o presidente, tá? O palácio presidencial. Assunción é uma cidade com muitos empregos, tá? É fácil você conseguir emprego lá. Lógico, quando você chegar lá, eles vão esperar que você fale o espanhol e que conheça a cultura de lá, né? Se você for estrangeiro, né? Se você quiser ir para lá, tá? E vocês que estão praticando o Guarani, esse Guarani aqui é voltado para homeschooling, tá? Mas você pode usar aqui, se você quiser, como estudo, complemento para a faculdade, tá? Até porque aqui no Brasil tem a cidade de Takuru, próximo aqui onde eu moro, que fala Guarani, tá? Beleza? Eu vou dar uma dica para vocês. No Paraguai, o homeschooling, segundo a constituição deles, tá? As leis deles federais, é dever dos pais. A educação do Paraguai é dever totalmente dos pais. O governo, ele só auxilia. Diferente do Brasil. No Paraguai, é você que se vira com a educação do seu filho. Se você não colocar na escola, ele não estuda. Se você não ensinar, ele também não estuda. É basicamente isso. Diferente do Brasil, né? Então, a responsabilidade é tua, não é do governo, tá? Lá funciona oposto do Brasil. Lá você não tem obrigação nenhuma de ir para a escola, inclusive. Mas vamos lá. E lá as crianças começam a estudar com... Atualmente é com sete anos. Antes era com nove e agora é com sete, tá? E o ensino médio também não é obrigatório. Na última vez que eu fui, teve esse contato, não é obrigatório, tá? O Paraguai, o homeschooling é totalmente liberado. Você pratica do jeito que você quiser. Claro, o governo disponibiliza para você apostilas de homeschooling para você ensinar os filhos, tá? Lá o governo disponibiliza, ele dá para você, de graça, tá? Vamos lá. Quando a gente usa a letra C, nós usamos... Na língua Guarani, usamos a letra C também da mesma forma que a letra B, tá? A regra é semelhante. Vocês vão ver que é muito simples em Guarani. A letra C é usada mais com o dígrafo Xê, né? Xê, que é o CH, né? O Xê, né? Tá? Então veja. Chocora. Xerera. Xê. Ovecha. Ok? Chocora. Ó o C aqui. Xerera. Xê. Ovecha. Tá? O C é usado geralmente assim. No Guarani brasileiro aqui, nas nossas aldeias indígenas, nós temos um costume de usar um pouco mais o C, tá? Mas como eu estou usando do Paraguai, a letra K é mais forte. Até porque o K é uma letra bem forte na língua Guarani, tá? Usamos muito, inclusive. A letra C só é usado também isoladamente quando for um nome próprio. Um nome de uma palavra estrangeira, né? Pode ser um nome comum, um nome próprio, uma palavra estrangeira, tá? Então, por exemplo, Carlos, Cíntia, tá? Então essas palavras, assim, geralmente de origem estrangeira, né? Nome de lugar, topônimo, essas coisas. Aí vai usar o C de maneira separada, tá legal? Viram? É muito simples o Guarani, a sua ortografia. É bem mais simples que o português, tá? Um outro lugar do Paraguai, pra quem gosta de fazer compra, né? Ali é um lugar que você vai, mas assim, eu não tenho muita vontade de ir pra esse lugar. Mas se você gosta de fazer compras, quer comprar os produtos baratos, eu recomendo que vá na Cidade Oeste. A Cidade Oeste, que fica fazendo divisa aqui com o Brasil, né? Que vocês estão vendo aqui. Ela não é uma cidade muito bonita, atrativa, não. Ela lembra muito o Brasil, inclusive. Mas, vocês podem ver que ela é de fora a fora, é loja, comércio, feira e tenda de fora a fora. Ela é a cidade do comércio. Então nessa cidade aqui é bom pra você comprar à vontade. Os preços são muito baratos, tá? Quando você for comprar, só não esqueça da nota fiscal. E eu recomendo ir nessa cidade, por mais que não seja bonita, tá? E aqui é como se fosse a 25 de março. A 25 de março que existe no Brasil é a Cidade Oeste, basicamente, tá? Pra quem gosta de comprar os produtos mais baratos, compra lá. Celular, telefone, smartphone, tá? E até mesmo quem quer comprar ou tem o porte de armas, essa cidade aqui eu também recomendo que você vai conseguir tranquilamente comprar aqui, tá? Agora vamos ver o emprego da letra D, que a regra é bem semelhante ao B e ao C, tá? Que vocês vão ver, beleza? Então vamos lá. Recomendo a vocês abrirem um pouco a mente, quem tá estudando, quem tá aprendendo Guarani, porque o Paraguai, o pessoal fala mal deste país, mas o Paraguai é um país excelente pra se viver. Ele tem tudo o que você gostaria que tivesse no país. Ele é um país bem rural, até mesmo na capital tem zonas rurais, tá? O Paraguai, as pessoas vão muito nessa onda de fofoca, de Maria vai com as outras. E o que acontece? O Paraguai é um país muito injustiçado, porque as pessoas falam mal dele sem saber. Nunca foi e quer dar palpite, né? O Paraguai é um país muito bom pra se viver, tá? Claro, uma coisa ou outra, né? Tem aqueles problemas, todo país tem, mas o Paraguai é um excelente país pra se viver. Eu, inclusive, moraria no Paraguai com muito mais facilidade do que moraria em qualquer país europeu ou americano, né? Das Américas do Norte. Com certeza eu iria, tá? Eu recomendo o país. Vocês têm que ver o país como é. Não tem nada a ver com o que a mídia fala, o que a TV fala. Não tem nada a ver, tá? Não vai na onda das pessoas, não. Dá uma pesquisar que vocês vão ver, tá? A letra D. A letra D também é muito utilizada com o dígrafo NDE, tá? Esse som nasal. NDE, NDE, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó. NDA MAKO, YANDU, YANDUSU, YANDUSU. Lembra que eu falei que o Y tem esse som de ã, o U gutural? Ele tem o som de um U gutural, semelhante ao alemão, tá? Você pode pronunciar botando a língua no céu da boca, ã, ou então fazendo um bico com a boca e falando U, U, tá? Tanto faz, ok? E esse N cutinho em cima é o nosso NH, YANDU, YANDUSU, tá? NDA MAKO, ok? A letra D também pode ser usada de outra forma, semelhante também. A ser usada isoladamente quando for um nome próprio, ou um nome de uma palavra estrangeira, pessoa, nome comum, tá? Então, Daniel, Davi, Diogo, Diogo, certo? Você pode usar de ambas as formas, tá? Bem tranquilo, ok? Ah, quando você for separar a sílaba também é a mesma coisa. A letra C e o D também sempre ficam juntos, né? O C com H, o N com D e o B com M lá que eu falei, tá bom? Essa cidade aqui eu recomendo vocês irem, tá? É uma cidade muito cultural, ela tem um festival do morango, da frutilha, que se chama lá, ou fresa, tá? A Areguá, ela tem praias artificiais, ela é um lugar bem... Ela lembra, em alguns momentos até, eu diria eu, até o Caribe, em alguns momentos, tá? Ela é bem cultural, ela é a cidade das artes, né? Você vai ali, você vai encontrar vários tipos de artesanatos, pintura, festivais de frutas. Onde você for, você vai encontrar muita cor. E essa cidade, esse local é muito bem visto, fica próximo ao lago Upacaraí. E, além disso, é uma cidade muito aconchegante. Tem bastante arborização, bem reflorestada, bem feita. Ela é muito caprichada, essa cidade, tá? Recomendo vocês irem, tá? E pra quem gosta de praia, tem a estação de trem aqui também, nessa cidade, entre outras curiosidades, tá? Museus e assim por diante. Emprego da letra L, tá? O L em Guarani é uma letra até comum, né? Mas vocês vão ver que ela tem pouco uso, tá? Quando que é utilizada a letra L? A letra L é usada com nomes estrangeiros e empréstimos lescais, basicamente. Então, por exemplo, o Lima, né? Que pode ser um nome, ou pode ser fruta também, né? A fruta Lima. Lucas, tá? Em Guarani é mais comum se usar o L dobrado, que a gente fala. Igual o espanhol, que tem o L dobrado, que se chama L, né? Que seria o nosso LH, tá? Então, eles têm muito costume de repetir o L duas vezes, não uma só, tá? Uma só é mais pra isso mesmo, pra nome, um nome específico, assim, uma fruta, algo do tipo, tá? Sem muito segredo. Essa aqui é a cidade de Luque, recomendo vocês irem, tá? Pra quem gosta de futebol, inclusive, recomendo essa cidade, tá? O Paraguai, ele tem uma pegada muito moderna, tá? Muito, eu diria até mesmo contemporânea, futurista. Eu não sei dizer se é contemporânea ou futurista, tá? Vocês têm que ver como é a arquitetura, os locais. Tem os lugares simples, pobres, nós sabemos, todo lugar tem. Mas eles têm essa pegada meio futurista, meio contemporânea. Então, é muito bonito, tá? Recomendo vocês irem. O pessoal, geralmente, Paraguai só lembra de comércio. Recomendo ir a esses lugares, tá legal? Vamos lá. Bom, então vamos ver o emprego da letra K, tá? Opa, vamos lá. A letra K, em Guarani, ela basicamente substitui todas as palavras que seriam escritas com C ou com Q, basicamente. Ela faz o som tanto do C quanto do Q. Então, a letra K é usada com qualquer palavra que tenha ou faça o som de C ou Q. Exemplo, Kessu. Kessu, Kessu, Keraí, Keraí, Kuimbae, certo? Prestem muita atenção nessa palavra Keraí. As palavras que terminam com I no final ou com O no final, elas separam as sílabas, tá? Então, por exemplo, aqui são três sílabas. K, Ra, I, tá? Isso acontece com outras palavras, como Soô, por exemplo, tá? Então, K é, digamos que é a letra mais usada ali no idioma Guarani, né? Ela substitui várias letras, né? Ela é bem comum, beleza? Recomendo vocês irem ao Paraguai, tá? Pra vocês conhecerem mesmo o Paraguai, tá? De fato, né? Eu tô elogiando o Paraguai porque, de fato, é um país muito bom. Inclusive, o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é alto, tá? Não é baixo, não. Não é um país pobre, assim, tá? Ele é um país que você vive muito bem, inclusive, tá? E tem muito mais qualidade de vida que o Brasil. Porque lá eles focam muito na arte, na cultura, no idioma, tá? Nas suas raízes mesmo, né? Eles não focam nas coisas de fora, né? Lá eles são mais preocupados com a arte, com a questão do bem-estar. E as leis de lá são mais rígidas que o Brasil, com certeza. Lá, sair fora da lei, você vai ser preso rapidinho, certo? Então, recomendo ir pro Paraguai. Isso aqui, na verdade, faz parte de Aregua, tá? Tá vendo esse pedaço aqui que eu falei? Essa é a parte mais simples, né? Mas tem praia, sim, no Paraguai. Tem a praia em Rio, no caso, artificial, tá? Aqui é só um pedaço, tá? Esse aqui é o Lago Pacaraíta, é um lago bem famoso do Paraguai. O pessoal mergulha aqui, né? Tem barco, enfim. Ok? Espero ter ajudado vocês. O Guarani é bem simples, tem poucas regras gramaticais. É só essas que eu falei, somente isso. Não tem mais nada, não tem segredo. Tá? São só essas mesmas, tá bom? É o nosso tchau, nosso adeus. Eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído com essa aula. Espero ver vocês na próxima aula. É isso aí. Valeu. Falou.